Aplausos 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 Thank you so much for being here, so amazing tonight. E eu quero agradecer a todos os outros que vêm para os concertos do Jairman Show também. Berlim é incrível. Minus 13. Minus 13 em Bolívia. É por isso que eu estou um pouco croaky hoje. Isso é uma música que causou muita controvérsia e milhões de pounds que foram para pessoas e todo esse tipo de rússia. Esse é chamado Vida Sweet Symphony. E é dedicado a quem escreveu essa música. É dedicado a Pops Staples. Um homem chamado Pops Staples. Esse é um homem para você. Común R Número strata Para conseguir um pouco contigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Sous-titrage ST' 501 Eu quero te agradecer por você, por que eu me me be myself again Eu quero te agradecer por você, por que eu me be myself again Eu quero te agradecer por você, por que eu me be myself again Eu quero te agradecer por você, por que eu me be myself again Eu quero te agradecer por você, por que eu me be myself again Eu quero te agradecer por você, por que eu me be myself again Eu quero te agradecer por você, por que eu me be myself again Eu quero te agradecer por você, por que eu me be myself again Eu quero te agradecer por você, por que eu me be myself again Eu quero te agradecer por você, por que eu me be myself again